Não se viu beleza em sua face O seu povo desprezou Nele nada viam que agradasse O seu povo rejeitou Homem de dores Mais do que ninguém soube o que é sofrer Foi humilhado Mesmo em grande dor não reclamou Por meus pecados padeceu Por minhas culpas ele morreu E apesar das feridas eternas nas mãos Minhas transgressões ele esqueceu Não há amor maior do que esse Dar a própria vida por quem o rejeitou Não há amor maior do que esse Por a minha culpa em quem jamais pecou Tanto amor eu não merecia Mas por seu amor sua dor me curou O sangue que verteu de suas feridas Me transformou Me transformou Me salvou Por meus pecados padeceu Por minhas culpas ele morreu E apesar das feridas eternas nas mãos Minhas transgressões ele esqueceu Minhas transgressões ele esqueceu Por seu amor sua dor me curou Por seu amor sua dor me curou O sangue que verteu de suas feridas Me transformou Me salvou O sangue que verteu de suas feridas Me transformou Me salvou Me salvou Me salvou Me salvou